Flávio, renascer. Muito obrigado pelo apoio aí, Flávio. Vou de bola, qualquer coisa é tão bom. Passa a sua bola, não tem que rola aí. É nós. O canal que é o Pesce Natal, cervejinha gelada. Que nós servimos. O Pesce Natal, cervejinha gelada. O Pesce Natal, cervejinha gelada. Cai, meu amigo. Na primeira vez, eu não fiz nenhum. Um peito, um peito, um peito, um peito. Mas, naquela vez, o peito vai ser bom. Tô aqui, ó. Largo no piso. O Fete é barco que eu já coloquei. Temos que ir lá embaixo. O sol tá nascendo lá adiante, ó. Se pescar, tem que registrar. Ai, me louca! Ai, me louca! Ó o nascendo solar, gente, ó. Muito lindo. Estamos aqui no Lago do Pesce Natal. Eu vim com o Denis uma vez. É a segunda vez que eu tô pescando aqui. Vim com o Caio hoje. Posteriormente, às nove e trinta, Tô indo pra reunião. O grupo pesquei e registrei. Sábado, dia quatorze, dia quatorze. Se pescar, tem que registrar. Nosso amigo Caio, aí, ó. Pegou num caniço. Já tinha pego no outro. Esse daqui tá amarrando. Pescando e amarrando o outro. No outro dia. Pegou um, deixou lá ir na vó. Vejo, ó. Vou ali buscar o outro. Tá aqui, ó. E aí, Caio? Se pescar... Caio, que louca! Valeu, Caio! Aí, galera. As duas varinhas montadas. Os dois caniços. Esse daqui, ó. É o que eu fiz. Os passadores. E aquela adiante é a minha maior. Em quatro e vinte. Aqui tem três. E eu... Três e sessenta hoje em dia. Ela era de quatro. Mas eu fui tirando os pedacinhos, os pedacinhos. Tava com os três e cinquenta, três e sessenta no máximo. Valeu! Aqui, do lago do Buiu. Pés da barca do japonês. Mas eu e Caio. Valeu! Vou ali ver se tem alguma coisa na vara aí. Deu umas pontadas lá. Vou dar uma olhada. Não, já é o Pesca Natal. Se pescar, tem que registrar. Ai, me louca! E aí, 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 me louca! Vou arremessar Vou provar Tá na medida Vou arremessar aí com a varinha que eu ajeitei Os passadores 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 Os passadores